Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como fazer um relacionamento no ACF, como que você vai relacionar duas tabelas no ACF. Isso é muito prático, muito prático mesmo. Às vezes a gente faz de várias maneiras um relacionamento e tal, ou você precisa cadastrar lá dentro do ACF, fazer um monte de gambiarra, um monte de coisa. E com esse plugin aqui, que eu ensinei para vocês na aula passada, eu mostrei para vocês esse plugin aqui, que é o Dynamic Content, você faz um monte de coisa, né? Então esse aqui é uma switch, é um plugin que é uma switch que ele faz várias coisas. Se você perdeu a aula passada, eu vou deixar no card aqui para você ver o plugin que ele faz sobre repetição, né? Que é o ACF Repeater, então que ele faz um monte de repetições e tal, que é bem bacana também, nossa, é muito bacana mesmo. E nessa aula aqui eu vou mostrar para vocês o ACF Relacionamento, né? Relationship, eu não sei falar direito, mas assim, muito bom mesmo. Você vai conseguir conectar duas tabelas dentro de uma só, então vai facilitar bastante o seu trabalho. Se você tiver um cadastro, por exemplo, uma locadora de carros, uma imobiliária, você consegue relacionar os dados de uma maneira que o cliente não precise ficar cadastrando de volta. Em alguns jeitos você faz, né? Consegue fazer a relação, mas você tem que fazer o cliente cadastrar de novo. Então não é legal, não é legal mesmo. Mas antes de começar o vídeo, pessoal, peço para que vocês se inscrevam no canal, isso ajuda bastante. A gente está com a meta de chegar até o final do mês aqui com 1.400 inscritos. Se você puder ajudar e compartilhar com seus amigos aí, porque a gente consiga chegar nessa meta de 1.400 inscritos, tá bom? Então bora lá para o vídeo, pessoal. Aqui que a gente está, aqui nós estamos com o plugin Dynamic Content for Elementor, né? Lembrando que ele é para Elementor. E aqui eu vou usar com o ACF Pro também. Então você precisa desses plugins para fazer essa junção, né? Só que vai facilitar demais o teu trabalho, né? Então se você tem vários, se você pega vários projetos e vários sites, vale bastante a pena você ter esse plugin aqui na sua manga, né? Beleza? Então aqui a gente está com algumas páginas aqui que eu criei. Aqui no caso eu vou mostrar para vocês um exemplo de paróquia, né? Paróquia aqui é de uma igreja católica, uma igreja. Então é um exemplo bem, bem prático, tá? Poderia ser um exemplo de uma imobiliária, poderia ser uma locadora de carros, poderia ser um monte de coisa. Mas a gente vai usar aqui uma paróquia que vai ser mais fácil para vocês entenderem. Por que a paróquia? Porque a paróquia tem a paróquia, que é a igreja. Dentro da paróquia tem várias outras coisas. Na verdade aqui tem a diocese. Dentro da diocese vai ter várias outras igrejas. E dentro de cada igreja tem vários padres. Então é isso para vocês entenderem a relação de tabelas. Poderia ser uma loja de carros também. Por exemplo, uma locadora de carros. Tem a loja de carros. E dentro dessa locadora vai ter motos, carros e outros tipos de veículos. Por exemplo, utilitários. E dentro de cada veículo poderiam ser alguns kits também. Sei lá, pneus, kit de som. E aqui nesse exemplo, com a paróquia vocês vão entender bem. Porque é uma realidade da maioria das pessoas que conhecem a igreja católica. Então vai ficar fácil para vocês entenderem qual que é a relação aqui. O que a gente tem aqui? A gente tem a página do clero. Que vai ter o cadastro dos padres e outros profissionais. No caso, diácono e tal. Que você vai colocar. Poderia ser, lembrando, poderia ser uma locadora de carros ou uma imobiliária. Aqui eu cadastro normalmente o clero. Aqui eu cadastro normalmente a paróquia. E eu criei essa página aqui de relação. Não precisa ter esse nome relação, tá? Você não precisa ter esse nome. Mas é legal. Porque lá na frente, quando você for fazer o vínculo, você vai saber o que é. Para não confundir, tá? É igual o loop. Igual o loop. Quando eu coloco o loop, eu coloco o loop. E coloco o nome do que significa. Lembra que a gente conversou em sinal passada? Em algumas aulas passadas? Se você não lembra, eu vou deixar um card aqui para vocês. Para mostrar o que fala sobre o loop. Que faz sobre esse vínculo também. Que é legal que tenha um nome certinho. No filtro também. No smart filtros. Que eu falo também sobre isso. Que é bom você colocar o nome do que é. Para depois não confundir, tá? Se você não sabe o que é smart filtros. Aqui no card também eu vou deixar aqui. Para falar para vocês o que é o smart filtros. Que também facilita demais a sua vida. Então, beleza. Aqui a gente tem a nossa relação. Você não precisa vincular dentro da tabela, tá? Aqui você faz uma tabela do que você quiser. Normal. Normalzinho aqui, ó. Eu tenho aqui a tabela. Aqui é o normalzinho. Que aqui vai ter o nome da data de nascimento. Pilhação, ordenação e tal. Aqui é o básico. É só o cadastro básico. Poderia ser aqui marca do carro, modelo, ano e outras coisas mais. Poderia ser imóveis, por exemplo, bairro, cidade, foto. Então, nessa tabela aqui é a tabela básica, no caso, que você faz normal. Faz uma CF do jeito que você está acostumado a fazer. Se você não sabe como criar uma tabela no ACF, aqui no canal tem vários vídeos sobre a CF. Tem um monte de vídeos sobre a CF, tá? Então, você basicamente vai criar a sua tabela normal no ACF, tranquilinho. E depois, o que você vai fazer? Você vai vir e vai criar a sua relação. A sua relação que vai fazer a mágica ali, tá? Então, você coloca o nome que você quiser e do outro lado você coloca a relação. Ou qualquer outro nome que você queira, tá? Beleza? Aqui eu vou mostrar para vocês como que é a relação. Vou pegar aqui, ó. A relação do cléu. Poderia ser relação padre, poderia ser relação dos imóveis, etc. Aqui eu vou colocar o nome, né, do rótulo. Que é aquela que vai aparecer para a pessoa. O rótulo é isso aqui, ó. Isso aqui que é o rótulo, tá? Então, pode ser o nome que você quiser. Fica tranquilo. Coloquei aqui o rótulo, tá? O nome do campo. Que vai aparecer ali. E aqui embaixo eu vou escolher o tipo do campo. Aqui que é a mágica, tá? Olha aqui, ó. Tipo do campo. Relação. Tá? Então, aqui que você vai ter que escolher o campo certo, ó. Relação. Feito isso, vai aparecer alguns itens aqui embaixo, tá? Aqui você vai filtrar pelo tipo do campo. No meu caso, eu tenho um campo especial clero. Mas o teu pode ser que só apareça aqui post. Pode ser que apareça só post. Post básico mesmo, tá? O meu é clero porque eu usei o CPTUI. Fiz toda uma estrutura para o clero, tá? Mas no teu ali vai aparecer post mesmo ou uma categoria específica que você queira. Alguma taxonomia que você criou, tá? Pode ser várias aqui. Tem várias aqui. Então, você escolhe qual que é a taxonomia que você está usando. Pode ser post ou outra coisa, tá? Feito isso, você escolheu a tua taxonomia e tal. Aqui embaixo você vai escolher qual que é... No caso, em cima você escolheu o tipo do post, né? E aqui embaixo você vai escolher qual que é a categoria. No caso, por exemplo, se fosse uma imobiliária, poderia ter aqui, sim, cidade ou região. Muitas imobiliárias usam isso, né? Região. E aqui embaixo vai estar as subcategorias dessa região. Que no caso aqui está padre de ácono, né? Que faz parte do clero. Se fosse, por exemplo, paróquias, teria paróquia. E embaixo, aqui embaixo, teria comunidades que fazem parte dessa paróquia. Então, é uma paróquia, uma igreja. E dentro dela tem várias outras igrejas. Se fosse uma prefeitura, então teria a prefeitura aqui em cima. E embaixo, as subprefeituras, ou os bairros. Entendeu? Para vocês entenderem mais fácil assim. Aqui, a gente escolhe, no caso, as categorias. Vai aparecer aqui. E aqui os tipos de filtro. O que é isso? É a maneira que a pessoa vai filtrar para selecionar o que ela quer. É bem fácil. Eu já vou mostrar para vocês, tá? Então, aqui eu coloquei só pesquisa. Para não colocar muita coisa, para não ficar muito misturado e tal. Fica mais bonito. E lembrando que quanto menos coisa para o usuário preencher, menos coisa para ele fazer, é melhor, tá? Então, deixa mais tranquilo. Coloca menos itens. Eu recomendo que você faça assim com pesquisa, que é melhor, tá? Embaixo, eu coloquei imagem destacada. Por quê? Já aparece uma imagenzinha lá, uma miniatura. Fica bem mais bonito. Fica bem mais bacana, tá? E aqui tem continuidade mínima de post. Continidade máxima de post que vai aparecer. Outras coisas que você não precisa mexer nesse momento, tá? Então, aqui feito isso. O que você vai fazer? Um outro detalhe que é muito importante nessa relação, que talvez seja o detalhe mais importante. Você vai dizer aonde que vai aparecer esse post. Porque, assim, aqui não está dizendo nada. Aqui não está dizendo nada. Se você só fez aqui uma relação, mas não está dizendo aonde que vai aparecer isso. Então, é bem interessante que a gente faça esse filtro, tá? Que é aqui embaixo. Que é a parte mais importante do nosso projeto. Que é aqui, ó. Essa aqui é a parte mais top aqui, tá? Se você quiser, você pode entrar aqui no grupo do Telegram, que a gente tem aqui no canal. E aqui você vai dizer para o usuário aonde que vai aparecer esse filtro. Então, aqui, se você errar aqui, não aparece, tá? Então, toma bastante cuidado aqui com essa regra. Você errou aqui e lascou. Errou aqui e não tem o que fazer. Então, toma bastante cuidado, tá? Eu vou colocar aqui em destaque para vocês verem. Aqui, ó. Regras, localização. Aqui no meu caso, é tipo de post. Que tipo que é o post, o filtro do post. E aonde que vai aparecer esse filtro, tá? Que é, no caso, aonde que vai aparecer essa estrutura da relação. Isso aqui é muito importante, tá? Eu vou repetir de novo para vocês. É muito importante. Vou deixar aqui na tela. Vou colocar uma parte amarela aqui para vocês verem. Todo esse projeto, tá? Olha bem, presta bem atenção, tá? Aqui você vai mostrar aonde que vai aparecer a sua relação. Então, se você está fazendo a imobiliária, está fazendo a sua loja. Aqui você vai dizer onde que aparece, tá? Beleza. Feito isso, você vem aqui e clica em salvar. Nessa parte aqui do lado, né? Aqui está atualizado porque eu já fiz. Então, o teu vai estar salvar. Beleza? Ó, aqui aparece o clero que eu mostrei para vocês. Ó, tem o nome dos cleros aqui. Eu posso pesquisar aqui, por exemplo, ó. José. E vai aparecer só o clero José. Então, poderia ser qualquer coisa que você criasse lá nessa relação. Então, está vendo que o nome é relação aqui? Isso vai aparecer mesmo, não tem como tirar. E você escolhe aqui o clero que aparece. Bem prático, né? Então, para o usuário, ele não precisa cadastrar de novo. Ele não precisa digitar nada. Não precisa fazer nada. É só pegar e selecionar o nomezinho que ele quer aqui, tá? Para tirar é fácil. Só vem aqui. Deixa eu diminuir. Só vem aqui no menuzinho aqui, ó. E tira. Bem facinho. E para colocar, coloca aqui. Feito isso, a pessoa vai em atualiza a página. Salva, no caso. E já vai aparecer. Agora aqui no Elementor, você vai usar esse plugin aqui. Esse widget, né? Que é o ACF de relacionamento. Aqui nessa parte de baixo, você vai selecionar qual que é o item, né? Então, você vai colocar o nome do item do relacionamento. Você vai escolher lá o relacionamento, tá? Por isso que é importante você colocar o parênteses relacionamento. Porque se você não colocar, vai aparecer as coisas duplicadas. Você não vai saber o que é. Você só escolhe aqui qual que é o nome do relacionamento. Deixa o current post mesmo. Coloca aqui que não é ignorar os rascunhos. E o resto, você não precisa mexer em muita coisa não, tá? Só marca aqui se você quer que tenha link. Não precisa mexer em mais nada, tá? Só deixa fluir. Só isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, pessoal, deixa aqui nos comentários. E ajuda a gente aqui com o like também. Para poder agradecer o canal. A gente está com a meta de 1.400 inscritos aí. Se você puder ajudar. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida que vocês tenham, Só deixar nos comentários que eu respondo. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.